E depois de mais de duas horas de procedimento e um trabalho difícil dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros, neste exato momento, o carro vai sendo retirado do rio Paranaíba. São imagens inéditas desta operação do Corpo de Bombeiros. Com a gente aqui, o Cabo Tiz vai nos explicar um pouco melhor. Cabo, atualizada. E durante os trabalhos aqui, o proprietário do carro compareceu, alegando que vendeu o carro para um parente. Esse parente não tem habilidade em condução de veículos e acabou deixando o veículo submergir. Naufragar aqui, na verdade. Essa informação que esse carro está aqui há quatro dias, nenhuma chamada chegou até o Corpo de Bombeiros? Ninguém falou nada? Não, o atual proprietário alega que o primo ligou no Corpo de Bombeiros, mas nós não temos esse registro. Então, nós estamos apurando essas informações também e verificando se há alguma contradição nesses depoimentos. Tá bom, muito obrigado pelas informações, pelas palavras. Cabo Tiz, do Corpo de Bombeiros.